Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, basicamente tocando os assuntos mais relevantes da semana, nessa semana bem dominada pelo conflito entre Israel e Hamas e os possíveis desenvolvimentos disso, certo? É sempre bom acompanhar a abertura de mercado, onde eu consigo dar um pouco mais de informação de coisas menos no centro nervoso do que está acontecendo, e de qualquer forma ainda assim relevantes, aqui a gente foca só no mais relevante, a gente vai ter uma lista de podcasts no final aqui para quem quiser dar uma olhada mais a fundo na questão ali de Hamas e Israel trouxendo os podcasts, tá? Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, aqui embaixo na descrição desse vídeo ficam justamente os links das matérias ali de apoio para quem quiser dar uma olhada nas notícias de onde vieram, as informações e por aí vai. A gente começa falando do IPCA, que veio abaixo do esperado, o que é positivo e vem justamente na continuidade daquilo que a gente está falando, de arrefecimento da inflação. A gente teve algum aumento na inflação como um todo, porque o comparativo era com uma deflação no mesmo período do ano passado, nada que não fosse dentro do já estimado para o período de setembro. O PIX batendo recorde novamente, superando 160 milhões de transações em um dia, então é algo que a gente acompanha constantemente, ele vem cada vez mais crescendo e ganhando relevância ainda com bastante espaço para correr, o que muda a dinâmica ali do cenário de e-mails de pagamento, como comentado inúmeras vezes aqui, só mais uma vez confirmando. A gente tem eles ativos que não são do portfólio. A Oi com o pedido da B3, a conversa com a B3 sobre o enquadramento, pelo fato do preço estar abaixo de R$1, a B3 questionando justamente se vai ter agrupamento, não vai ter agrupamento, e a Oi falando que basicamente deve ter uma subida no preço assim que divulgar o novo plano de recuperação judicial. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, é algo para a gente ver para frente aí. A REAG, os fundos lá que estão brigando ali pelo controle, Daggett Ninjas negando o acordo com a ARC Capital e a WHG, justamente negando que eles como grupo têm mais de, se não me engano, é 25% das ações que dá o start ali na Poison Peel, obrigando a fazer oferta por todas as outras ações, de modo que ainda está aí se definindo se vai ou não vai ter uma oferta pública de ações para aquisição de todos os minoritários, incluindo o que sobrar ali de capital que não seja deles. Então ainda tem uma discussão para ser tida. Hoje as ações reagiram agressivamente para cima, mas muito mais com base em especulação do que provavelmente algo definido já. Por último aqui a gente tem americanos propondo um aumento 4 bilhões a mais do que o aumento de capital proposto anteriormente. Então basicamente ali é a injeção de 12 bi de reais para dentro da operação, justamente para ter um retorno ali à normalidade, poder refazer o perfil de dívida e por aí vai para voltar a uma operação mais ou menos ali casada com uma normalidade. Então a gente tem aí um evento que pode trazer a operação a voltar a operar de forma mais normal do que nesse momento. Passando aos podcasts, a gente tem o The Daily do New York Times com o Warren Israel lá no começo da semana falando sobre a guerra em Israel. O The Intelligence com uma entrevista com o líder do Hamas. Então acho que é bem... Todas as questões aí para quem quiser entender melhor, de vários pontos, abordando várias áreas do conflito como um todo. The Daily novamente com uma história de Golan, uma região ali de Israel que foi bem afetada. É uma história bem pesada, mas bem interessante de ouvir do ponto de vista de alguém que estava lá quando os ataques, no kibbutz, quando os ataques começaram a acontecer. Mais um do The Daily do New York Times com o plano de Israel para destruir o Hamas. Então Israel's plan to destroy Hamas. Mais um ponto de vista de outra parte separada. Outro ponto de vista, outra área falando do conflito. Então quem quiser saber do conflito não vai faltar informação. O The Journal, do Wall Street Journal, falando justamente sobre a guerra entre Israel e Hamas. The war between Israel and Hamas. Mais um podcast bem interessante. PBS NewsHour falando sobre a parte da faixa de gás acortada de água, comida e combustível e com bombardeio contínuo. Então depoimento de gente que está lá na faixa de Gaza. Na sequência, mais um do PBS NewsHour falando da parte dos hospitais em Gaza que estão com dificuldade de operar. Enquanto Israel se compromete com acabar com o Hamas. Então esse processo todo. Outro do The Intelligence. Aí a primeira matéria aqui, mas a segunda matéria também é bem interessante. A gente não lembra exatamente o que fala a segunda matéria, mas também é bem interessante. Acho que é sobre uma questão da Ucrânia de guerra usando drone e tal. Mas a primeira matéria das três que tem no The Intelligence é Six Bombs in Six Days, Life in Gaza também comentando a parte da vida em Gaza agora com o ponto de vista e a cobertura da The Economist. E por último aqui a gente tem política ali na CBN falando justamente da forma que o governo se comportou durante o começo especificamente das declarações mais tímidas sem querer chamar o Hamas de terrorista e por aí vai. Isso tudo no contexto do conflito que está acontecendo. Para fechar com coisa diferente, um pouco mais leve, foi muito tomada essa semana por essa questão do conflito Israel e Hamas, o que eu compreendo, mas acaba que vira samba de Malata só aqui, fica basicamente vinculado a isso. A gente tem a entrevista com o Pedro Malan, onde ele comenta a visão dele com relação à economia. Eu achei super interessante, acabei postando inclusive nos stories como uma entrevista relevante de se assistir, uma vez que ele fala uma sequência de questões de fundamentação, de teoria econômica, de compreensão de funcionamento da economia e por aí vai, que eu achei bem sensato, bem positivo, muito bem comentado. Então, basicamente ele dá uma aula de fundamentação econômica que eu achei bem positiva. O The Journal, do Wall Street Journal, falando do projeto Nessie da Amazon, que era aquele projeto do algoritmo que acabava possibilitando a manutenção de níveis de preço mais altos do que no mercado completamente competitivo, e aí toda uma discussão se isso seria assim ou não seria assim. Mas falando ali da Amazon com a questão do algoritmo, que é um dos motivos pelo qual ela está sendo processada, que ela está sendo agora investigada pelo FTC, o Federal Trade Commission, nos Estados Unidos, com a Lena Kahn. O nome aqui é What's Amazon's Secret Project Nessie, falando sobre isso. E por último, bem mais light, o Hard Fork, que fala só de coisa nerd, uma hora e seis de podcast aqui, mas é um dos Hard Forks que eu mais me diverti, achei ótimo, conversa sobre inteligência artificial, sobre o julgamento de Google com relação ao pagamento deles para ser um instrumento de busca inicial ali em vários aplicativos e por aí vai. Então, basicamente, super interessante, adorei, mas aqui muito mais questão de diversão do que qualquer outra coisa vinculada à finanças. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Sinto muito que tenha sido bem focado na questão do conflito Israel e Hamas, mas é muito, muito, muito o ponto focal nessa semana. A partir da semana que vem, a gente deve ter a proximidade cada vez mais perto de temporada de balanço, que deve trazer bastante informação nova. A gente vai ter bateria de análise direto, como a gente sempre tem quando começa a temporada. E vamos ter também antes, se não me engano, no próximo final de semana, que é um final de semana antes, exatamente, no próximo final de semana, a gente tem justamente aquele aquecimento da temporada do terceiro trimestre, onde eu falo ali das minhas expectativas com relação aos resultados do portfólio. Então, final de semana que vem deve ter um vídeo bem interessante aí com relação no mesmo molde que a gente fez para o segundo trimestre. Tá, galera? Valeu, beijão. Precisando de mim, eu estou sempre no Insta, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no final de semana. Valeu, galera. Beijão! Beijão!